Olá para você de casa, começa mais um programa Ponto de Vista e hoje a gente vai falar sobre uma ação social que está sendo desenvolvida em Tupã que necessita muito da sua colaboração. Para falar sobre o Tupã Sem Fome, eu tenho aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Lucas Ratano e também o mestre conselheiro da Ordem Demolay, o Luiz Otávio. Então eu convido você a acompanhar esse programa para você saber mais sobre esse projeto que visa arrecadação de alimentos, produtos de higiene e também recursos para ajudar os menos favorecidos principalmente agora nesse período da pandemia. No segundo bloco a gente vai ter a presença da secretária municipal de promoção social, a Patrícia Fernandes também vai estar falando sobre essa ação social, essa campanha. Ratano, muito obrigado por comparecer aqui à TV Câmara. Está apresentando para a população uma campanha importante. Todo mundo pode colaborar que tem uma finalidade de ajudar aqueles que estão passando necessidade nesse momento aí de pandemia que já se arrasta há um ano. É isso, Tiago. Primeiro agradecer mais uma vez o espaço da TV Câmara que está recebendo a gente para a gente falar dessa iniciativa extremamente importante que é o projeto Tupã Sem Fome. Tiago, esse projeto foi uma ideia que surgiu ali com os meninos da Ordem Demolay, o capítulo União Fraterna de Tupã. E eu brinquei numa outra entrevista que eles realizaram um contágio do bem. Saíram falando com outros clubes de serviço, todos os clubes de serviço jovem na nossa cidade, procuraram outras entidades, procuraram a Secretaria Municipal de Assistência Social e juntos então eles estruturaram um projeto que tem como objetivo a arrecadação de alimentos, itens de higiene e recursos financeiros que serão posteriormente também transformados em alimentos e itens de higiene, que serão doados à Secretaria Municipal de Assistência Social, que vai fazer todo um processo de triagem, que a Patrícia vai explicar depois, e levar até as famílias mais necessitadas da nossa cidade. Luiz Otávio vai poder falar muito melhor sobre o projeto, mas ele vem num momento extremamente importante, porque a gente sabe que o momento que a gente vive de pandemia, de combate ao coronavírus, além das consequências que ele traz para a área da saúde, trouxe também para as questões familiares, para as questões sociais, para a economia familiar. Então, obviamente, isso gerou um aumento na demanda pela assistência social e os clubes de serviço, então, muito bem, cumprindo sua função social, se juntaram para realizar esse projeto. Tá certo. Olá, Luiz Otávio, prazer em receber você aqui. Fala pra gente como é que foi essa iniciativa, quem que deu a ideia e como é que vocês mobilizaram aí uma rede para estar desenvolvendo o Tupã Sem Fome. Bom, acho que é legal, primeiramente, sempre agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui, estar falando um pouco do projeto. Muito importante a gente ter esses lugares para estar apresentando, para fazer uma coisa bem legal e alcançar cada vez mais gente, né? Bom, Tupã Sem Fome é um projeto, uma união de clubes e entidades com a intenção de estar ajudando esses indivíduos em situação de vulnerabilidade, famílias, indivíduos, enfim, como o Lucas já muito bem pontuou. Surgiu numa discussão no clube de mães que a gente tem no Demolê, elas dando ideias do que podia ser feito, sabe? Uma coisa bem fechada lá dentro. Mas abraçamos a ideia, conversamos, discutimos e achamos que poderia ser uma coisa bem construtiva, alguma coisa que pudesse crescer dentro da sua própria ideia. E com isso a gente começou a conversar com os clubes de serviço. Agora a gente já tem o apoio confirmado dos SEMAS, a gente tem da UZI, que seria a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, que também realiza outros trabalhos filantrópicos, a Unesp, que seria o... esqueci qual que é o nome da divisão, mas... Centro Acadêmico. Centro Acadêmico da Unesp. Agora o clube de serviço Léo Clube, Interact, Rotaract, Filhas de Jó e o Demolê também. Então é um trabalho em conjunto e... Como que ele funcionaria? A gente estrutura o projeto em cima de duas bases funcionais, sendo a primeira delas por meio de uma vaquinha online. Para quem não sabe, vaquinha é um site que hospeda uma campanha de financiamento coletivo, onde as pessoas que querem estar colaborando com o projeto podem fazer uma doação, independentemente da quantia, o quanto puder estar ajudando. Com esse dinheiro a gente vai pegar, vai fazer uma pesquisa de mercado e vai direcionar para o que está precisando para cumprir nessas cestas básicas, produtos de higiene básica, certo? Agora o segundo que a gente está... Mas repete aí, para acessar... Ah, sim, é verdade. Vaquinha.com, aí como é que faz? Lá vai estar aparecendo Tupã Sem Fome e você pode fazer a doação ali. Então, é pelo site Vaquinha, Vaquinha mesmo com K. A gente criou as redes sociais do projeto, então lá a gente está divulgando, talvez seja mais fácil. Entrar nas redes sociais, então fala para a gente. É só ir no Instagram, arroba Tupã Sem Fome, e no Facebook também Tupã Sem Fome. Daí a gente está fazendo as primeiras divulgações lá, entre elas o link da Vaquinha. Tá, então para ficar fácil, para quem está nos assistindo, entra lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que é Tupã Sem Fome, e aí você vai ter o link do site lá da Vaquinha, para você fazer a sua doação, quem quiser colaborar com dinheiro. Qualquer coisa também, se não estiver encontrando, não sei, pode mandar mensagem para a gente, dá para mandar lá pelo Instagram mesmo, que a gente explica certinho como acessar. Essa é uma frente. Essa é uma frente, a primeira delas que a gente já lançou. A gente já tem um certo fundo arrecadado e estamos aguardando por mais. Agora, a segunda base que a gente está engatinhando, já fizemos, a gente, enfim, a gente vai estar enviando ofícios para alguns pontos da cidade. Vários pontos, o máximo possível, bem distribuídos pela cidade, porque a gente queria deixar algumas caixas por lá, para que a pessoa possa sair de casa e entregar diretamente o alimento. Em pontos estratégicos, onde tem movimentação do público. Exatamente. Por exemplo, em supermercado também. Agora, por ser questão de pandemia e por envolver muita coisa, o clube de serviços são instituições complexas, então tem que estar todo mundo em harmonia, enfim. Pandemia é difícil a gente fazer alguma coisa presencial, alguém está lá. Mas então a gente está estudando os meios de deixar uma caixa com cartaz, explicando certinho como que a pessoa pode estar lá fazendo a doação. Mas a gente já fez esses ofícios, vamos estar enviando talvez amanhã, depois de amanhã, para esses primeiros lugares e daí a gente vai divulgar nas nossas redes sociais também todos os pontos para fazer a doação. A gente vai ter a exibição desse programa em vários dias, em vários momentos, então para quem já está nos assistindo, quando você de repente se deparar lá já com uma caixa da campanha Tupan Sem Fome, então você já sabe que é um trabalho desenvolvido pela Ordem Demolay com outras instituições e inclusive com a parceria com o SEMAS. E então é só colaborar, né? Exatamente. E aí, assim, todo tipo de alimento e produtos de limpeza, né? Sim, é todo tipo de alimento e produtos de limpeza. Eu queria enfatizar produtos de limpeza, porque o SEMAS está precisando, porque está recebendo bastante alimento ultimamente, mas produto de higiene básica acaba ficando um pouquinho para trás. Então, por mais que o nome da campanha seja Tupan Sem Fome, e justamente por isso eu acho que é importante a gente enfatizar que a gente também está recebendo produto de limpeza e que para quem puder entregar que vai ser ótimo. E agora com a pandemia, né, no gerador, mais do que nunca o produto de higiene tem sido fundamental. Com certeza. A Ordem Demolay, assim, é uma referência, né? Sempre a gente tem a oportunidade de receber aqui os meninos, a gente chama de meninos, tá? Aqui com todo carinho, porque vocês realmente, eles são diferentes, assim, né? Com certeza. Pensar no próximo, de elaborar estratégias para desenvolver ações sociais, né? Então a gente, ao longo desses anos aí da TV Câmara, sempre recebe o pessoal da Ordem Demolay e, mais uma vez, Tupan se destaca por ter jovens, assim, com essa missão. Fazendo esse trabalho. O povo tupanense é um povo muito solidário, Tiago. A gente basta ver o número de clubes de serviço que nós temos aqui, né? Seja dos clubes de serviço adultos, ou dos clubes de serviço de juventude. Eu tive a oportunidade de, boa parte da minha vida, ter sido professor de uma escola aqui em Tupan, do Etec Paula Souza. E é muito bacana você ver como a diferença que esses clubes de serviço fazem na vida do próprio jovem. Não são só esses jovens que fazem a diferença para a cidade, mas é também os clubes de serviço promovendo uma transformação na vida desses jovens também. Então o Luiz Otávio falou muito bem aqui, ele é o mestre conselheiro da Demolay daqui de Tupan. E todos os outros clubes de serviço que, num momento difícil de pandemia, fazer com que os clubes de serviço trabalhem, é algo muito difícil porque você não pode promover aglomeração. E você depende muito dessas pequenas aglomerações para promover os projetos sociais, para planejar. Então a gente só pode parabenizar todos os clubes de serviço que estão envolvidos, as entidades, por mesmo no meio de uma pandemia, que talvez para outros grupos impediria os trabalhos. Muito pelo contrário, nos clubes de serviço eles têm encontrado forças de se mobilizar, fazer reuniões online. Hoje eu sou membro ativo também do Rotaractivan Uiri. Eu vi o mestre conselheiro da Ordem Demolay entrando em contato com a nossa presidente, intermediando tudo isso. Então ver o trabalho dos presidentes, dos líderes desses grupos promovendo essa ação, isso só mostra o quanto os clubes de serviço, e aqui exemplificado na Ordem Demolay, fazem a diferença na nossa cidade. Qual a sua idade, Luiz Otávio? Tem 17 anos. 17 anos. Se a gente pensar assim, um jovem nessa idade poderia estar pensando aí, de repente, está concluindo o ensino médio na faculdade, que vai fazer, depois da aula, sei lá, está no computador, no videogame e tal, o que seja, curtir a vida. E assim, é legal, eles fazem isso, curtem a vida, mas tem essa vocação de olhar para o próximo. Então vocês estão de parabéns. Muito obrigado. A gente, sempre quando recebe aqui o pessoal, a gente fica realmente encantado com o envolvimento de vocês, né? Então, só para frisar aqui, então, Tupã Sem Fome, essa iniciativa, vamos reforçar mais uma vez aqui como é que colaborar. Temos a vaquinha online, então vamos lá, fala aí como é que as pessoas podem colaborar, e qualquer valor, né? Qualquer valor. Então, a gente tem a nossa vaquinha online, que a gente está divulgando pelas redes sociais, arroba Tupã Sem Fome, Facebook Tupã Sem Fome, pelo site vaquinha, pode ser feita a doação em qualquer valor. Se eu não me engano, existe uma cota mínima, na verdade, mas qualquer coisa pode estar comunicando com a gente, faz uma doação em menor valor, que a gente coloca lá também. Não tem problema nenhum. Tudo na base da conversa a gente resolve, né? E esse segundo meio seria por uma doação direta. A gente quer estar colocando caixas em vários pontos estratégicos da cidade, onde as pessoas podem estar fazendo doação desses alimentos e produtos de higiene básica. Ô Luiz Otávio, a campanha, ela vai ficar permanente ou é só no mês de maio? O que vocês decidiram? A gente pensou na campanha como uma campanha que vai se estender até o final do período de crise, porque é bom frisar que existe a pandemia e existe a crise, né? Junto com a pandemia existe a crise monetária que vem seguindo dela. Então a gente quer estar ajudando nesse período estritamente complicado. Então ela já começou. Já começou. Mas não tem ainda previsão para terminar. Exatamente. Só quando a gente estiver mais tranquilo com relação à crise provocada pelo coronavírus. Perdão. Pode falar. E a gente espera que ela se estenda o máximo possível, né? E como é um projeto longo, a gente também vai tentando, experimentando o que funciona para ver como a gente pode alcançar. Luiz Otávio, além de você, que é mestre conselheiro, fala um pouquinho para a gente quem também faz parte da Ordem, quantos jovens também participam ali. Então, a Ordem Demolay é uma... Demolay especificamente, né? A Ordem Demolay é uma instituição, Aramaçônica, uma instituição filantrópica, de meninos de 12 a 21 anos. A gente tem uma base de mais ou menos 40 Demolays ativos, e a gente tem as nossas reuniões online agora em período de pandemia, e a gente está tentando adaptar os projetos filantrópicos agora para continuar, né? Mas é basicamente isso, é um grupo filantrópico que tenta prestar o serviço à sociedade. Quantos participam aí? Uns 40? Então, o ativo gira em torno dos 40, sim. Os que estão lá mesmo. E aí também vocês tiveram que mudar a pandemia, você falou, né? A gente agora se reúne de forma virtual, né? Exatamente. Toda semana? Não toda semana, costuma ser um sábado sim, um sábado não. A gente também organiza uns projetos com outros capítulos de outras cidades, sabe? Para fazer uma coisa mais conjunta. Mas a gente está se adaptando, né? É o jeito. Certo. Acho bacana, né? Né, vereador? Aquilo que você falou, né? Esse envolvimento. É legal ver a figura aí do Luiz Otávio, um jovem envolvido, né? Sem sombra de dúvida. A nossa, acho que a expectativa de todos nós é que esses jovens cresçam e progredam cada vez mais, ocupem cargos de destaque no setor privado, no setor público, porque a gente consegue ver o caráter que eles desenvolvem e que eles têm dentro desses clubes de serviço. Eu venho de clubes de serviço, a gente tem um exemplo ainda maior na cidade, que é o prefeito Caioca, que foi Demolay também, hoje é prefeito da cidade. Então, quem sabe, no futuro breve a gente tenha mais jovens como o Luiz Otávio, ocupando o protagonismo na cidade e ocupando os espaços de liderança. Legal. Luiz Otávio, eu queria agradecer sua presença. Fica aqui o convite, hein, para você vir uma hora aqui. Com certeza. Para a gente falar só sobre a ordem, sobre mais projetos que você desenvolve. Eu que agradeço. E a gente fazer um programa mais voltado só para a ordem Demolay mesmo, mas eu queria te parabenizar pela iniciativa, fazer parte desse movimento aí. Então, agradeço a sua presença e deixa aí, manda mais um recado aí para a população colaborar, porque no segundo bloco a Patrícia vai estar participando com a gente. Então, aproveita aí o espaço. Vamos lá então? Bom, vendo o período que a gente está vivendo, um crescimento gradual de gente necessitada, famílias, indivíduos em vulnerabilidade, eu acho que mais do que nunca a gente tem essa oportunidade de estar ajudando o próximo. Da maneira que for, fazer o mínimo possível, com o mínimo do que a gente tem, para estar prestando esse serviço. Eu acho muito importante que nos unimos. O que às vezes sobra para a gente pode ser a salvação de uma família, aquela festa de ter a comida na mesa de tal dia. O crescimento sadio de uma criança. Então, a gente às vezes acha que nas nossas mãos a gente não tem a capacidade de fazer um terço do que a gente pode realmente fazer. O Projeto Passei em Fome está aí na tentativa de fazer esse mínimo possível. E a gente conta com a ajuda de todos vocês. Agradecer a todos os clubes que abraçaram a causa, as instituições. Muito bonito ver isso, porque, sabe, se a gente quer fazer um projeto grande, enfim, eles abraçaram mesmo, sabe? Uma conversa bem legal, enfim, é basicamente isso. Eu queria agradecer novamente o espaço aqui e que a gente possa fazer esse mínimo possível que acaba sendo tão, mas tão importante. Tá certo. Obrigado, viu, Luiz Otá, parabéns. Estenda aí nosso parabéns também aos demais membros da Ordem de Moleque em Tupã pela iniciativa. E aí, está aqui, ó, convite para voltar para falar especificamente da Ordem de Moleque. Muito obrigado, viu? Você que está nos assistindo aí, não saia da sua casa, da sua sala aí, continue com a gente, porque no segundo bloco a gente vai falar ainda mais sobre o Tupã Sem Fome. Aproveitar a presença da secretária, porque ela vai passar para a gente um panorama realmente de como está a situação em Tupã diante dessa pandemia que já se arrasta aí há um ano, infelizmente. Então, não saia daí, a gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho